Sendo roubado, presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, o recado pra senhores e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo. Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU e IPVA. O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COPIS, o PASEP, a consistão do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada. O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada forte, eu pago a urna eletrônica. E cada árvore morta na nossa selva amazônica, eu pago conta do SUS e cada medicamento. A marca que leva os mortos na falta de atendimento, paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega!